Olha, um homem foi preso após buscar atendimento médico no hospital no bairro de Seu 2, na zona sudeste de Teresina. Esse, esse, como é que o pessoal na polícia chama? Esse nacional aí. Ó esse nacional aí. Rapaz, esse caba aí, ó aí, é um caba novo ainda, né, rapaz? Tem uma hora aí que ele tá dentro, tá assaltando, todo quebrado as pernas, ele ainda foi assaltar um posto de gasolina, você acredita? Olha aí, ó, ele todo engembrado, desse jeito aí, fora agido da polícia, ele ainda foi assaltar. Ó, ele vai aparecer aí de bermuda amarela, ó. Aí o colega dele, né, ele vai aparecer bem aí, participando de assalto. Olha ele aí, ó, todo amarrado aí, né, todo engembrado. Ele, na verdade, é integrante de uma facção criminosa, agora todo mundo é integrante de facção criminosa, já pensou? É preso? É da facção criminosa. Matou? É da facção criminosa. Roubou? É da facção criminosa. Rapaz, vou te dizer. Daqui um dia ninguém sabe mais quem que não é de facção criminosa, né? Todo lugar agora é facção, facção, facção. Ele atuava ou atua na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Ele teve uma hora aí que ele sofreu um ataque, uma tentativa de homicídio e pegou 18 tiros. Rapaz, tu já pensou? Rapaz, é empautado, como diz o caboclo, né? O pessoal não entra e dizia empautado com o cão. É pactuado, o pessoal chama empautado, né? Pois olha, desses 18 tiros ele conseguiu escapar. Aí foi para o hospital, noutra tentativa de assalto, estava lá no hospital com outro nome, você acredita? É, botar Antônio e dizer que era José. Polícia não é besta não. Pegaram ele, não foi, Chico Filho? Francisco Carlos Araújo Correia é um criminoso faccionado e atuante na região da Grande Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina. Francisco foi preso por força de um mandado de prisão dentro do hospital do Disseu 2, na zona sudeste da cidade. É que há 10 meses, Francisco sofreu um atentado. Criminosos de uma outra facção tentaram matar o Francisco, o alvejando com 18 disparos de arma de fogo. O fato aconteceu lá mesmo, na região da Grande Santa Maria da Codipe. E durante os 10 meses, ele só resolveu procurar ajuda médica agora, porque já não suportava mais as infecções provocadas pelos 18 disparos em seu corpo. Ele deu entrada aqui no hospital público do Disseu, que fica na região sudeste da capital Teresina, com uma das pernas enfaixada e já em fase de necrose. Ele resolveu atravessar a cidade, sair da Santa Maria da Codipe, vindo para a região do Disseu, atrás de ajuda médica, porque ele tinha medo de ser localizado e morto pelos outros faccionados rivais. Verificamos que esse indivíduo estava lá, no hospital do Disseu, e efetuamos a prisão. E durante a entrevista, ele informou para a gente, nós perguntamos, né, por que ele estaria tão longe no hospital do Disseu, sendo que ele reside na Santa Maria da Codipe. E ele informou que era com medo de represálias, com medo de ser novamente procurado pelos desafetos dele. Ele é pertencente a uma organização criminosa, tanto é que esse primeiro crime que ele esteve envolvido como vítima, foi em decorrência desse envolvimento dele com facções criminosas, mas mesmo assim ele continuou na vida do crime. Ainda segundo a polícia, durante todo esse tempo, mesmo ferido pelos 18 tiros que levou ao sofrer uma tentativa de morte, Francisco ainda realizou vários assaltos. Este vídeo, gravado por uma câmera de segurança de um posto de combustíveis, no bairro Monte Verde, também na região da grande Santa Maria da Codipe, mostra Francisco em ação. Ele chega ao local acompanhado de um comparsa. Francisco é o criminoso que veste um short de cor amarela. Observe que Francisco caminha com dificuldades, aparentemente sentindo dores provocadas pelos disparos que levou quando sofreu a tentativa de morte. Acreditamos que por ele imaginar que estaria já no alvo da polícia por conta deste roubo no posto de combustível, e de outros crimes também que ele está sendo investigado, buscou atendimentos informais, talvez até dando nomes falsos na rede municipal, na rede estadual de saúde. Só que depois que ele viu que não tinha mais como ficar sem um tratamento médico adequado, ele foi buscar esse atendimento lá no hospital do Diceu, e lá nós conseguimos efetuar a prisão dele. Qual a situação dele agora, delegado? Ele foi encaminhado para a penitenciária Major César, e eu queria ressaltar o apoio da Polícia Militar, que nós recebemos na ocasião. A Polícia Militar nos ajudou com a condução do indivíduo até a central de flagrantes, e posteriormente até o presídio, e fico com agradecimento. Obrigado. Obrigado.